Eu vivi, me entreguei, vou dar esse amor E você vem dizer que não me quer mais Não consigo esquecer nossa última vez Foi real, juro que não sonhei Vou correndo ao passado pra buscar Eu lembro de cada parte de você Nos seus beijos sempre viajei Ficou pra trás Eu lembro de cada segundo em que Me queria ainda cada vez mais Ficou pra trás Eu lembro de cada parte de você Nos seus beijos sempre viajei Ficou pra trás Eu lembro de cada segundo em que Me queria ainda cada vez mais Ficou pra trás Eu vivi, me entreguei, vou dar esse amor E você vem dizer que não me quer mais Não consigo esquecer nossa última vez Foi real, juro que não sonhei Vou correndo ao passado pra buscar Eu lembro de cada vez mais Eu lembro de cada parte de você Lutei pra trás Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração não quer ceder Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Com esse teu jeito mago Mas do teu amor eu quero diz E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tudo em duas no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete Que é a última vez Que tudo em duas no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Não jurei nunca te perdoar Mas agora me deparou Que sentado a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração não quer ceder Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito mago Mas do teu amor eu quero diz E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tudo em duas no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete Que é a última vez Que tudo em duas no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai e desaparece Nunca mais quero te ver E te entender Dessa vez é pra valer Vai E segue o seu caminho Vai E deixa que sozinho Vai Mas não esquece que um dia Eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Um dia você vai lembrar Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Banda AR15 Disparando o sucesso Sai da minha vida agora De uma vez Vai e desaparece Nunca mais quero te ver E te entender Dessa vez é pra valer Vai E segue o seu caminho Vai E deixa que sozinho Vai Mas não esquece que um dia Eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Na curtição Estourei logo o Xandão É de nem botar na mão Porque ela quis se divertir Mas cabe surdo Ela de vestido curto Não revista Eu tenho surto O que essa gata viu em mim Bala de prata O som de abaixo e tuba Se liga na estrutura Daniel é quem comanda o show Sobe na nave Com o corpinho bem suave Vem com nós curtir o baile É as balete que comanda aqui Sou linda menina Sou da balete no clima Linda sensual do jeito que os moleque piam Sou linda menina Que chega roubando a cena Calcada tá de olho e a balete não esquenta Sou linda menina Sou da balete no clima Linda sensual do jeito que os moleque piam Sou linda menina Que chega roubando a cena Calcada tá de olho e a balete não esquenta Viviane Batidão DJ Betinho Isabelense Na condição, estourei logo o xandom É de levo tá na mão, porque ela quis se divertir Mas que absurdo, ela de vestido curto Não resiste, eu tenho surto, o que essa gata viu em mim Bala de prata, o som de abaixo é turba Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show Sobe na nave, com o corvinho bem suave Vem que nós curtiram o baile, é as balete que comanda aqui Sou linda menina, sou das balete no clima Linda, sensual, do jeito que os moleque pia Sou linda menina, quem chega roubando a cena É calcada, tá de olho e as baletes não esquenta Sou linda menina, sou das balete no clima Linda, sensual, do jeito que os moleque pia Sou linda menina, quem chega roubando a cena É calcada, tá de olho e as baletes não esquenta Cena de um filme, uma linda história de amor Se foi como o sol não voltou pela manhã Ainda penso em você Do dia que eu te abracei Eu disse sussurrando, vou sempre amar Você Eu também te amo Desejo os teus beijos Vou te amar por toda a vida, meu grande amor Te tenho em meus sonhos Mas não quando acordo Preciso voltar e te amar outra vez Eu pensei nos dois Lembro o que aconteceu E dói meu coração Peguei minha mão E me leve com você Pra sempre Alô Marte, Bandos Brothers A maior referência em melody É um prazer da cena em banda Batião do melody É sucesso Cena de um filme, uma linda história de amor Se foi como o sol não voltou pela manhã Ainda penso em você Ainda penso em você E se nós dois Lembro o que aconteceu E dói meu coração Peguei minha mão E me leve com você Pra sempre Não sei calar o meu coração Tipo de mim Tipo de mim me chamando Na solidão No cenário triste da dor Procurei você e não acho Aquele amor Em você eu não acho Procurei você e não acho Solidão no cenário triste da dor Quero tudo de novo O que acabou Onde escondeu Onde escondeu Aquele amor Que ganhou meu coração Onde escondeu Aquele amor Que ganhou meu coração Banda! Anjos do Melody É sucesso! Não sei calar o meu coração Tipo de mim me chamando Na solidão No cenário triste da dor Procurei você e não acho Aquele amor Em você eu não acho Procurei você e não acho Solidão no cenário triste da dor Quero tudo de novo O que acabou Onde escondeu Onde escondeu Aquele amor Que ganhou meu coração Onde escondeu Aquele amor Que ganhou meu coração Eu sou o Melody Com simples olhar Fico em suas mãos E não saio mais Sem nem perceber Já estou aqui Preso a você Me dê um sinal Um mapa pra olhar Pois já me perdi E dei aulas de amor Embaixo dos lençóis Nunca conheci Nunca conheci Um homem assim Com você Eu sou só uma menina Com você Eu sou só um menino Com você Eu sou só uma menina Aprendo com você Coisas que não sei Do amor Banda, Banda Anjos do Melody É sucesso Com simples olhar Fico em suas mãos E não saio E não saio mais Sem nem perceber Já estou aqui Preso a você Me dê um sinal Me dê um sinal Um mapa pra olhar Pois já me perdi E dei aulas de amor Embaixo dos lençóis Nunca conheci Um homem assim Com você Com você Eu sou só uma menina Com você Eu sou só um menino Com você Eu sou só uma menina Aprendo com você Coisas que não sei Doar Meu amor Preciso saber Onde está você Que não está aqui Pra gente se amar Quero te abraçar Sentir o teu calor Vem me aquecer Preciso de você Perto de mim Faço qualquer coisa Pra ouvir Sua voz Chamar pelo meu nome Me telefone Do que vale procurar por ti Se você nunca me responde E se esconde É a desilusão O que estou vivendo Vai me perder em vão A polícia me levou Quando você desconfiou Que tinha alguém Frente ao portão Do teu prédio Não era fechação Foi uma declaração Que eu fiz para você Amor Em coração A polícia me levou Quando você desconfiou Que tinha alguém Frente ao portão Do teu prédio Não era fechação Foi uma declaração Que eu fiz para você Amor Não apaga não É Bruno e Trio Faço qualquer coisa Pra ouvir Sua voz Chamar pelo meu nome Me telefone Do que vale procurar por ti Se você nunca me responde E se esconde É a desilusão Do que estou vivendo Vai me perder em vão A polícia me levou Quando você desconfiou Que tinha alguém Frente ao portão Do teu prédio Não era fechação Foi uma declaração Que eu fiz para você Amor Em coração A polícia me levou Quando você desconfiou Que tinha alguém Frente ao portão Do teu prédio E não era fechação Foi uma declaração Que eu fiz para você Amor Na polícia me levou Amor Dinho absoluto Dinho absoluto Fazendo você dançar Paulo, Arthur, Contasões Produzindo o processo E você sabe disso Vou Caçar mais um milhão De vagalumes Por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir O céu de outra cor Eu Só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Vou escrever mais de um milhão De canções pra você ouvir Que o meu amor é teu Teu sorriso me faz sorrir Eu vou de Marte até a lua Você sabe que eu tô na tua E não cabe tanta saudade Essa verdade lua e crua Eu sei o que eu faço Nosso caminho eu traço Casal fora da lei Ocupando o mesmo espaço Se eu tô contigo Não ligo se o sol não aparecer É que não faz sentido Caminhar sem dar as mãos pra você Seu sonho impossível Vai ser realidade Sei que o mundo tá terrível Mas não vai ser a maldade Que vai tirar você Eu faço você ver Pra tu sorrir Eu faço o mundo inteiro Saber que eu Vou Caçar mais de um milhão De vagalumes Por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir O céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Pra ter o teu sorriso Descubro o paraíso É só ver a tua boca Que eu perco o juízo Por inteiro Sentimento verdadeiro Eu e você Ao som E de um absoluto Vem Deixa acontecer Me abraça Que o tempo não passa Quando você tá perto Dá a mão e vem comigo Que eu vejo Como eu tô certo Eu digo que te amo Você pede algo impossível Levantar da sua cama Hoje o céu está incrível 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 Vou Caçar mais de um milhão De vagalumes Por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir O céu de outra cor Eu Só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Passo dos teus braços Um lugar mais seguro Procurei paz Em outro braço Não achei Eu juro Saio do compasso Passo a todos que vier Abra a janela Pra que você possa ver Caçar mais de um milhão De vagalumes Por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir O céu de outra cor Eu Só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Não fui eu quem disse adeus Quando tudo estava bem Te ter aqui Foi felicidade Foi felicidade Juntos Juntos estar Não tinha o direito Mas vou aceitar Se daqui pra frente For tudo acabar Choro em silêncio Manda caras Manda caras A cara do sucesso Não fui eu quem disse adeus Não fui eu quem disse adeus Quando tudo estava bem Te ter aqui Foi felicidade Votos de uma paixão Hoje rolam pelo chão Do amor que existiu Não há nada mais Juntos sonhamos Juntos sonhamos Juntos estar Não tinha o direito Mas vou aceitar Se daqui pra frente For tudo acabar Choro em silêncio Choro por ti Se errou Se errou Trai que insistir Choro em silêncio Choro ou ver A solidão Te enlouquecer Pensei nós dois Nada é igual E vai ver Olho pra trás E o relógio sempre a me lembrar Que não te tenho mais E um segundo E só me trazem dor O que vou fazer Se o ponteiro não sente amor Isso dói demais Te procuro por onde eu vou Nenhuma máquina existe Eu sei Pra viajar no tempo e te buscar Só uns segundos para relembrar Do nosso amor Não tá vendo mais pra aguentar Ficar tão longe de você Seu relógio não for parar Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer Não tá vendo mais pra aguentar Ficar tão longe de você Seu relógio não for parar Eu sei que vou sofrer Não tá vendo mais pra aguentar Ficar tão longe de você Seu relógio não for parar Eu sei que vou sofrer Manda MCQ Sucesso Olho pra trás E o relógio sempre a me lembrar Que não te tenho mais E um segundo E só me trazem dor O que vou fazer Se o ponteiro não sente amor Isso dói demais Te procuro por onde eu vou Nenhuma máquina existe Eu sei Pra viajar no tempo e te buscar Só uns segundos para relembrar Do nosso amor Não tá vendo mais pra aguentar Ficar tão longe de você Seu relógio não for parar Eu sei que vou sofrer Não tá vendo mais pra aguentar Ficar tão longe de você Seu relógio não for parar Eu sei que vou sofrer Não tá vendo mais pra aguentar Ficar tão longe de você Quando penso em ligar pra você Eu me escondo de todas as formas Eu não quero criar esperanças Mas não paro de pensar em você Meu casamento Foi marcado pra semana que vem Mas como é que eu vou me casar Se eu ainda amo muito você muito Eu queria Tirar você da minha vida Esquecer que um dia Eu já te encontrei Mas meu coração não quer deixar Ele chama por você É seu nome que ele grita Me diz como é que eu posso ser feliz Se você não está aqui É seu nome que ele grita Viviane Batidão Sucesso DJ Betinho Luísa Belense Luísa Belense Quando penso em ligar pra você Eu me esconder Eu me escondo de todas as formas Eu não quero criar esperanças Mas não paro de pensar em você Meu casamento Meu casamento Foi marcado pra semana que vem Mas como é que eu vou me casar Se eu ainda amo muito você muito Eu queria Tirar você da minha vida Esquecer que um dia Eu já te encontrei Mas meu coração não quer deixar Ele chama por você É seu nome que ele grita Me diz como é que eu posso ser feliz Se você não está aqui É seu nome que ele grita O amor chegou Pra ficar Seu olhar brilhando E meu olhar O amor chegou Pra ficar Você veio me completar Rebeça, me sei Bem, meu amor Você me faz muito feliz Porque você é tudo o que eu sempre quis Quando eu estava só Entregue a solidão Você chegou e encheu de amor meu coração Tudo de bom é você Você Sonho e desejo em te ter Mesmo distante eu te amava, te amava Há muito tempo eu te esperava O amor chegou O amor chegou O amor chegou Oh 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 Tocinha pelas ruas pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música que fala de amor Que fala de amor, fala de amor Eu conto as horas e as meses que não tenho mais você Sabe que cada segundo fere o meu coração Falou pra todos meus amigos que contigo sonhei Contigo sonhei Pra ter seu amor, eu vou arriscar Voltar ao passado e te buscar Quero ter de novo os teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe, amor Eu conto as horas e as meses que não tenho mais você Sabe que cada segundo fere o meu coração Falou pra todos meus amigos que contigo sonhei Contigo sonhei Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado e te buscar Quero ter de novo os teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Sei que você sabe Tendido Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares sedutores Mas veio você Mas veio você Me deixou em segredo Me diz amor Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Vou escrever na rua Pra todo mundo ver Eu tô na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Não, não, não É Bruno e Trio Mas veio você Me deixou em segredo Me diz amor Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Vou escrever na rua Pra todo mundo ver Eu tô na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Eu te esperarei Eu te esperarei Nós sentaremos juntos Frente ao mar E de mandadas Vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos seus olhos ainda existe amor Seu olhar me diz Eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Se me dá conta Se me dá conta Eu regresso Eu paro e penso E eu confesso Espero que o perdão seja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincera Eu te prometo Não me olha Depois que abri essa porta Aí te digo Se for não volta 7 de setembro A tua amiga me ligou Me dizendo Que você estava morando perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Que eu te esperarei Nós sentaremos juntos Frente ao mar E de mandadas Vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos seus olhos ainda existe amor Seu olhar me diz Eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Banda 007 Eu te esperarei Nós sentaremos juntos Frente ao mar E de mandadas Vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos seus olhos ainda existe amor Seu olhar me diz Eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Vem dançando Curtindo a festa Do som que agita a galera Tuxaua com o DJ Daniel Vamos Vem dançando Curtindo a festa Do som que agita a galera Tuxaua com o DJ Daniel Não perturba, não perturba Os caras de pau de aba e tetuba Não perturba, não perturba Não perturba, não perturba Os caras de pau de aba e tetuba Os caras de pau de aba e tetuba Eu vou te procurar onde você está Atende o celular, atende o celular Eu vou te procurar onde você está Atende o celular, atende o celular, homem Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Viviane Batidão DJ Betinho Isabelense DJ Meldi, um exemplo de DJ Mulher do Pará DJ Meldi Música bacana, bacana Vamos, vem dançando Curtindo a festa Do som que agita a galera Tuxaua com o DJ Daniel Vamos, vem dançando Curtindo a festa Do som que agita a galera Tuxaua com o DJ Daniel Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Os caras de pau já vai ter tuba Eu vou te procurar onde você está Atende o celular, atende o celular Eu vou te procurar onde você está Atende o celular, atende o celular, homem Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Não percuba, não percuba, os caras que foram na paz Banda 007 Seis horas da noite, não consegui dormir Toda hora pensando no que lhe falei Não ligue pro meu eu, sabes que ainda te quero Me dei uma chance, já estou em desespero Exagerei no risco e briguei com você Quando acordei parei pra pensar Agora peço desculpa, sem você eu não vivo Está escrito em seu olhar Se você não me esqueceu Você não me esqueceu Esse passado, sua vaga Pois sofro tanto por você Sofro tanto por você Te quero Banda 007 Seis horas da noite, não consegui dormir Toda hora pensando no que lhe falei Não ligue pro meu eu, sabes que ainda te quero Me dei uma chance, já estou em desespero Exagerei no risco e briguei com você Quando acordei parei pra pensar Agora peço desculpa Se sem você eu não vivo Está escrito em seu olhar Se você não me esqueceu Você não me esqueceu Esse passado, sua vaga Pois sofro tanto por você Sofro tanto por você Trio das Aparelhagens Trio das Aparelhagens Seus olhos te entregavam Eu bem que já desconfiava Eu logo de cara Fiquei louca por você Vou me explicar Amor, melhor deixar pra lá Tem coisas que não foram feitas Pra entender Vendo nossa paixão Do nada, amor Linda de morrer Parece até conto de fadas Eu e você Essa paixão surgiu do nada Me apaixonei por você Anjo sem atas Esse amor que eu quero tanto E nem troco por nada Meu anjo sem atas Essa paixão surgiu do nada Me apaixonei por você Anjo sem atas Esse amor que eu quero tanto E nem troco por nada Meu anjo sem atas